Os policiais militares foram acionados por uma mulher que estava dentro de um dos quartos desse hotel que fica aqui no setor Coimbra, perto de Campinas, perto dos camelódromos. Ela conseguiu entrar dentro do banheiro, pegar o telefone, ligar para a polícia militar e contou o seguinte. Eu estou aqui nesse quarto de hotel com um homem, com quem eu já tive um relacionamento, e esse cara está me ligando sem parar, me ameaçando, dizendo que se eu não viesse para cá, ele iria matar os meus pais, matar o meu filho. Foi por isso que eu vim. Dentro do quarto havia muitas latas e garrafas de cerveja. A mulher estava com um corte na cabeça e ferimentos no braço e na mão. A vítima contou que terminou o relacionamento, mas o agressor não a deixava em paz. Três anos de relacionamento, daí eu acabei, terminei o namoro, e a pessoa continuou insistindo, insistindo, até o ponto de ir na minha casa, rodear e me fazer ameaças. E deixando até as pessoas da minha família constrangidas. Daí a pessoa começou a me ligar, ameaçar, falar várias coisas, e eu entrei em contato com a polícia, fiz um boletim de ocorrência, peguei uma medida protetiva para ele ficar bem distante de mim. Daí a pessoa continuou me procurando, me ameaçando. Ela também contou como foram as horas que passou com o homem dentro do quarto de hotel. Fiquei sofrendo torturas, a pessoa pegou meu celular, escondeu meu celular, e eu já não tinha mais contato nem com ninguém da família, nem como pedir socorro. Pela manhã, graças a Deus, eu peguei meu celular, entrei em contato, consegui entrar em contato com a polícia. O homem foi preso e deve responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. A polícia reforça que em situações como essa, a mulher pode e deve solicitar apoio da polícia militar antes de ir ao encontro de quem a ameaça. O telefone que eu quero deixar para vocês, que essa senhora poderia ter ligado ao 190 ou no 629-9611-3622. 629-9611-3622. Podem ligar nesse número aí 24 horas. Vai ser um prazer poder estar atendendo vocês durante o dia, à tarde, na madrugada. A gente aqui não para. A nossa função aqui é dar segurança para você que está nos assistindo, para toda a sociedade goiana.